Por linhas tortas É comum na vida de grandes figuras encontrar fatos aparentemente traumáticos e dolorosos que determinariam o início de uma trajetória sugêneres. Os próprios depoimentos dessas pessoas reconhecem que uma, entre aspas, desgraça as encaminhou para um novo caminho, obrigou-as a encontrar forças desconhecidas, a vasculhar no fundo do seu íntimo as capacidades adormecidas. O ditado Peraspera ad Astra revela o alto preço do combustível que abasteceu trajetórias extraordinárias. Lendo a biografia de uma personalidade inspiradora pouco conhecida no Ocidente, se depara. A reprovação dos exames o eliminou de uma carreira sonhada por ele e sua família. Se tivesse sido alcançada, entretanto, sua meta e objetivo espiritual se teriam realizado apenas numa ambição intelectual ou acadêmica. Essa espécie de fracasso é frequentemente encontrada na biografia das pessoas incomuns. É um, entre aspas, acidente que tenta impedir que o indivíduo venha a se desenvolver conforme as normas coletivas estabelecidas. Para ele, atingido, após examinar a falha, havia somente um caminho a seguir, o seu próprio, e não aquele traçado pelas conveniências comuns. O fracasso determina uma bifurcação, uma revelação fatídica, de modo que a mudança de rota determina um inesperado caminho. O chamado para uma nova vida ficou anunciado. Dele se desencadearam outras decisões e ações nunca então cogitadas, consideradas inoportunas. Ocorreu um desembaraço de obrigações. A derrota despertou capacidades desconhecidas, reações incomuns, para encaminhar rumo ao extraordinário. A consciência pessoal, confrontada com a humilhação, deixou mais atento, mais resistente, mais corajoso. Conheço uma pessoa que, se não tivesse sido surpreendentemente reprovada, teria continuado a viver na sombra da família conservadora e provavelmente já teria sucumbido às piores desgraças. A derrota que o sacudiu e desorientou o fez mais crítico, reativo, inconformado. Ela o fez levantar os olhos para o horizonte até encontrar novos objetivos, distante do ninho onde nasceu e teve amparo. Como o próprio sujeito da biografia, Gopi Krishma, redinensionou os conceitos de família, de conveniência, de vida comum e partiu para encontrar sua missão e evolução. A ciência não explica com fórmulas matemáticas esses fenômenos que contrariam a lógica. Teria que mergulhar no lado espiritual, que tanto incomoda e contraria o pensamento dos pais e de tudo aquilo que é ensinado aos jovens. Contudo, a realidade que impera no mundo alcança, por linhas tortas, metas surpreendentes.